Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer um porta celular super fofo de panda. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like marotinho pra não esquecer no final. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve aí no canal, ative as notificações e comenta aqui embaixo também o que você achou desse DIY. Fazendo essa interação, deixando seu like e comentando aqui embaixo, o YouTube vai entender que você quer receber as notificações dos próximos vídeos. Me sigam lá no Instagram, porque quando eu não estou aqui, eu estou por lá conversando, respondendo vocês. E o pessoal que foi lá na minha última foto, deixar a hashtag vim do YouTube, eu vou stalkear de volta, tá bom? Então vai lá, comentar, me seguir e curtir a minha foto, porque eu sou uma pessoa muito legal. Vou parar de falar, eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora conferir o DIY. Para fazer o porta celular, usei rolo de papel toalha e comecei medindo o tamanho do meu celular para poder cortar o rolo. Depois, peguei uma bolinha de isopor pequena e encapei com fita crepe para dar o tamanho do buraco do rolo. Vou passar cola branca no rolo e colar a bolinha. Abri a massa de biscuit na cor branca e encapei o rolo. Música 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 Depois encapei outra bolinha de isopor pequena com fita crepe. Passei cola branca e encapei a bolinha com a massa de biscuit. Música Colei a bolinha no rolo e acrescentei mais massa para juntar a cabeça no corpo do panda. Música 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 Acrescentei uma bolinha de biscuit. para fazer o nariz do panda. Música Coloquei as perninhas do panda e coloquei uma bolinha no bumbum dele para fazer o rabinho. E para dar um acabamento melhor e deixar tudo lisinho, usei água. Para fazer a orelha do panda, peguei a massa de biscuit na cor branca, achatei e colei na cabeça. Depois deixei secar o panda por um dia para fazer a pintura. Música E enquanto a nossa peça está secando, quero convidar vocês para baixar o aplicativo Vigo Video. Ele é super legal porque você consegue gravar vídeos com efeitos, com música, enfim. Muito legal esse aplicativo. E a semana inteira rola vídeos de DIY bem rapidinhos lá. Então baixa ele e me segue lá, é Prigomes. E com esse aplicativo vocês conseguem ganhar dinheiro. A cada postagem que você faz, você ganha visualização. E com as visualizações vocês vão ganhando flames. O que é flames? Flames é o dinheiro do Vigo Video. Conforme vocês forem tendo visualizações, vocês podem trocar esses flames por dinheiro. É super legal e eu super recomendo para vocês. Todas as informações do aplicativo vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois de seco é só pintar o panda conforme eu mostro aí no vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.